Senhora Presidente, Deputada Luzia Toledo, Senhores Deputados, Deputadas, Público presente e aqueles que nos acompanham através da TV Assembleia. Desejo uma boa semana de trabalho a todos, que ela seja produtiva, respeitosa e que os capixabas possam ser os verdadeiros beneficiados do nosso trabalho. Deputado Enival dos Anjos, eu disponibilizo no painel, neste momento, um projeto de nossa autoria que tramita nessa Casa, que dispõe sobre a consulta popular como pré-requisito para tramitação e processamento de autorização que dispõe sobre a privatização de bens e serviços públicos. Eu sempre deixei claro que o objetivo principal dessa matéria é proteger o Banestes, o nosso Banco do Estado do Espírito Santo, patrimônio do povo capixaba, motivo de orgulho, de respeito. E aí vai a minha homenagem, meu abraço a todos os servidores do Banestes, a todos os diretores do Banestes, acima de tudo, ao governo do Estado e, acima de tudo, ao povo capixaba, que prestigia e valoriza o nosso Banco do Estado. Por que eu estou dizendo e citando isso como exemplo? Porque existe um movimento que, infelizmente, começa com um péssimo exemplo vindo do governo federal. O Ministério do Planejamento irá vender a folha de pagamento dos servidores da União a partir de fevereiro de 2016. Os salários dos servidores públicos, ativos, inativos, pensionistas, estagiários, executivos, que são depositados hoje 70% no Banco do Brasil e 18% na Caixa, será vendido. Infelizmente, essa medida significa um esvaziamento dos bancos públicos em benefício de instituições privadas. É uma proposta, sim, de privatização que choca com a defesa que fazemos aqui constantemente dos bancos públicos. E no caso do Banestes, deputado Bruno Lamas, o Banestes, infelizmente, temos informação, o município de Guarapari já vendeu a folha de pagamento, o município de Baixo Guandu já vendeu a folha de pagamento e muitos outros municípios se preparam para fazer a venda. Só temos a perder. Primeiro, a rede de atendimento do Banestes, ela é ampla e beneficia os capixabas. A política do banco, uma política voltada para o servidor, voltada para as famílias capixabas, certamente não serão seguidas e não serão aplicadas da mesma forma por bancos privados. Os produtos do Banestes, as linhas do banco ligadas diretamente a decisões aqui do governo do Estado, bem próximas a nós. Tudo isso em detrimento de apoio financeiro. Tudo isso onde os municípios buscam apoio financeiro. Será que o caminho mais curto é vender a folha de pagamento? Será que o caminho mais curto é desprestigiar e privatizar, como eu me referi aqui, é o que está praticando o governo federal, o nosso banco, porque não deixa de ser uma privatização velada. Eu sei que o governo do Estado e que o governador Paulo Artung, inclusive, tem feito apelos aos municípios, aos prefeitos, para que não façam isso. Imagina, deputada Raquel, o município de Guarapari que vendeu o Banestes. Será que um banco privado vai conseguir fazer um atendimento de forma ampliada, como o Banestes faz? Os locais, os postos onde o Banco do Estado do Espírito Santo pode estar presente, porque é um banco público, o banco privado não poderá estar presente. E aí, no estudo que estamos fazendo, e isso será motivo de debate aqui hoje, amanhã, quarta-feira, quinta-feira, existe uma denúncia, inclusive, de que naquilo que o município vende a folha de pagamento, o acordo com o banco privado que está comprando é de que o primeiro pagamento dos servidores ocorra na instituição privada que comprou. Ora, não deixa de ferir a vontade do servidor, do cliente, e isso até mesmo é uma forma velada de tentar fazer com que esse cliente fique preso à instituição privada. Ah, eu já recebi o primeiro mês por aqui, eu já tenho meu cartão, já está mais cômodo, eu vou ficar por aqui mesmo. Em detrimento do patrimônio público, em detrimento do nosso Banestes, que é orgulho e precisa ser protegido, guardado e preservado. Então, isso muito me preocupa. Eu queria aqui, finalizando, repudiar a atitude do Ministério de Planejamento àqueles aqui no Estado que estão comercializando e pediram a intervenção firme da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado nesse sentido. Tenho dito muito obrigado, deputada Luzia Toledo. Obrigado. Obrigado.